Ele já vive há anos, há décadas, e se sabe-se que essas condições não existem. Eu prefiro optar para dar o resgate da sua dignidade na questão do título de propriedade. Isso facilita para que ele possa reformar a casa, que ele possa levantar um dinheiro no banco com esse título para aquecer a economia local, comprar material e pequenos negócios que ele possa montar. Então isso é uma questão de competência, e eu tenho essa competência, tanto é que está tudo planejado. No primeiro mês de janeiro, nós já estaremos enviando a reformulação administrativa com a extinção de algumas secretarias atuais que são ineficientes, não servem para nada, e vamos criar outra estrutura administrativa para poder capturar os recursos. É o caso da nova Secretaria de Segurança Pública Municipal, que nós vamos criar, e a Secretaria Especial também para a questão fundiária, já que 90% dos lotes, até mais, 95% dos lotes não são regularizados.